A realidade hoje da Ilha do Pumbu é que os moradores compram água, né? E a gente sempre se perguntou aqui porque tem tanta água ao redor e a gente continua comprando. Esse custo de água para a gente que mora aqui é muito alto. Eu falava assim, meu Deus, poxa, envia o Manu, o projeto para nós. E aí foi que nasceu o conceito do Florestas Inteligentes, que a gente brinca que a floresta já é altamente inteligente, mas como que a gente consegue utilizar a inteligência humana para potencializar essa relação entre ser humano e floresta. E foi aí que a gente conversou com várias empresas e três empresas decidiram apostar e virar patrocinadores master desse projeto e tornar isso possível, que foi a Prismian, a Alcoa e o Reservas Votorantim. E a gente veio justamente mostrar para os alunos todo esse conhecimento que eles têm de como que eles podem empreender mantendo a floresta em pé e, na verdade, como que a floresta em pé realmente gira a economia desse local e como que você consegue unir a comunidade local em prol também dessa geração de renda e dessa exploração da floresta como ela é, em pé, com seus frutos, com toda a sua riqueza biológica. Esse projeto, do meu ponto de vista, ele acrescenta para o aluno a questão do cidadão social, o papel dele dentro dessa sociedade, dentro desse conceito de que a gente precisa ter um novo olhar sobre o meio ambiente, sobre as nossas ações, desde o planejamento, a questão de consumo, a questão de utilização de recursos. Então, essa experiência de como lidar com a floresta, como utilizar a floresta, respeitar a sua inteligência, isso, para os nossos alunos, é um diferencial muito grande. O grande objetivo, quando a gente pensa em sustentabilidade na nossa região, é ter uma nova visão sobre a floresta amazônica, não de uma ideia de intocável. A gente consegue dar significado para as pessoas que habitam na região e enxergar a floresta como uma parceira para tirar seus recursos de uma forma saudável, de uma forma positiva e sem precisar necessariamente agredir a floresta. Então, a nossa ideia, através das demandas que a gente mapeou nessa comunidade, com a questão de a falta de acesso à água potável e também a falta de acesso à energia elétrica, os nossos alunos das três instituições conseguiram construir soluções. A gente realiza projetos com a Unidade Ribeirinha, já há muito tempo, mais de dez anos, fazendo projetos. Inicia numa abordagem, muitas vezes, assistencialista, porque é necessário, principalmente a parte de saúde, mas a gente sempre tenta buscar como é que o empreendedorismo pode contribuir para essa comunidade, que tipo de negócios eles podem desenvolver. Só que sempre uma pegada de transferência de tecnologia, de conhecimento, para que a comunidade possa ser autônoma depois. Não foi uma solução provida somente de uma parte, ela foi construída junto com a comunidade. Então, nós pudemos ver empresas privadas, a comunidade acadêmica, a sociedade paraense, a sociedade amazônica, trabalhando juntos um projeto de sustentabilidade que faça o total sentido para as famílias que aqui habitam e que vão se beneficiar do projeto Floresta Inteligente. Começou a utilizar a água do filtro. A gente bebeu o fijá, a gente utiliza para fazer comida, para bater o açaí. Para nós foi muito bom o projeto. Está sendo, né? Continua sendo. Então, trazer água potássio para essas famílias, para mim, tem um valor muito, muito importante. Porque a gente está trazendo a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida mais simples. Tem que olhar para aquela água ali no rio e olhar para a água que... A gente ensina baratinho, não dá fim aí. Olhar para essa água aí, somente mineral, impressão em qualquer pessoa. Nunca pensei que eles iam transformar essa água aí no rio no que eles transformaram. E esse projeto vai contribuir muito na venda dos moradores aqui nessa comunidade, como de outros, futuramente. E vai reduzir também o custo, porque a gente costuma comprar água aqui. Com o projeto, como esses fãs de chá, a gente compra água, né? Você vê o que mudou na vida dessas famílias. E não somente das famílias que estão aqui, mas desses alunos, né? Que têm informação, que vão levar isso para frente. Foi muito gratificante poder participar de projetos como Florestas Inteligentes, né? De inovação, envolvendo comunidade, uma inovação social. Porque é como a gente faz para poder tirar do papel uma ideia e prototipar. E não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? De ter uma ideia, desenvolver e poder ver isso funcionando dentro de uma comunidade com tanto sucesso. E agora veio aqui o resultado, né? Que todo esse esforço de todos esses meses trouxe para a gente. Então, isso faz toda a diferença. E a gente fica muito contente de participar desse momento com todos eles e levar um pouquinho de todas as falas e o sentimento que eles trouxeram para a gente nesse momento. A felicidade das famílias, a gratidão da família também é algo que, para a gente, é isso o coração de gratidão. A gente fala, bom, dever cumprido, né? A gente se sente muito feliz, né? Porque essas portas se abriram para nós, porque a gente pedia muito, né? Porque tem dias que a gente tem o dinheiro, como vocês sabem, para a gente comprar água. Essa água a gente compra. E o dia que a gente não tinha. E, além do mais, a gente está muito, muito feliz de saber que foi muito bem pensado até nos custos da manutenção dos protótipos. Essa aqui foi a felicidade que nós temos agora. É que olhar para a água, olhar para aquelas ali, não tem quem acredite, né? Que assim... Não tem vizia, né? Que aí Música Obrigado.